Que situação Henrique, nessa hora, muita calma Logo que cheguei, parei e vi você Que desilusão pro meu coração Não me acostumei, com a ideia de dividir você Não é fácil não, que situação Que vocês estavam logo ali, não vê que de vocês quero fugir Podia ao menos ter me avisado Que ia curtir a noite com seu namorado Vai dando um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele, manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Largue ele agora Vai dando um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele, manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Largue ele agora Logo que cheguei, parei e vi você Que desilusão pro meu coração Não me acostumei, com a ideia de dividir você Não é fácil não, que situação Que vocês estavam logo ali, não vê que de vocês quero fugir Podia ao menos ter me avisado Que ia curtir a noite com seu namorado Vai dando um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele, manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Eu sei que sou desejo seu Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Largue ele agora Vai dando um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele, manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Amém.